Elize Matsunaga deixa a prisão após cumprir 10 anos em regime fechado Ela diz acreditar que ex-marido a perdoou por crime E a destaque aqui no nosso site, a Secretaria de Segurança de São Paulo anunciou soltura de Elize Matsunaga no interior do estado de São Paulo Condenada por matar e esquartejar o marido, Elize Matsunaga, de 40 anos Recebeu alvará de soltura hoje, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo Ainda não foi informado se ela já deixou o complexo penitenciário de Tremembé no interior do estado Onde cumpria a pena, a informação da Juliana Regui, repórter do UOL A Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo informa que hoje, dia 30 às 17h35 Após decisão judicial, a direção da penitenciária feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier de Tremembé Deu cumprimento ao alvará de soltura em favor da presa Elize Matsunaga em virtude de livramento condicional Foi o que diz a nota enviada pela pasta Ela foi condenada a 19 anos, 11 meses de prisão pela morte do empresário Marcos Matsunaga Então presidente da IOC no ano de 2012 Por ter confessado a autoria do crime, o Superior Tribunal de Justiça reduziu a pena em 2019 Para 16 anos e 3 meses A defesa de Elize argumenta que desde março de 2021 Ela já podia pedir progressão para o regime aberto No entanto, argumentam os advogados Isso não foi possível por causa de uma mudança no entendimento da lei A reportagem tenta contato com a defesa de Elize e com os advogados da família Matsunaga Mas até aqui não teve retorno Mas até aqui não teve retorno